Em 2023, foram criadas 3,9 milhões de empresas no país e mais de 620 mil delas estão no Nordeste. Mesmo com esse número super expressivo, eles representam apenas um aumento de 1% em relação a 2022. E aqui no Piauí, será que os números são positivos? Quem responde para a gente é o repórter Danilo Eliezer. Ana Paula é consultora de beleza. Há três anos, ela decidiu empreender. Hoje, conta com espaço próprio e se mantém através da renda do seu próprio negócio. Mas nem sempre foi assim. Eu queria ganhar dinheiro também, queria ter liberdade. E isso eu não tinha, trabalhando no comércio privado. E aí foi justamente aí que no meu último emprego, que eu fui demitida, me veio, abriu essa visão em mim. Antes eu nunca tinha me imaginado empreender, ser uma empresária. As coisas foram acontecendo e hoje realmente eu empreendo. E eu não consigo me imaginar hoje fazendo outra coisa. A consultora de beleza é apenas um dos milhões de brasileiros que decidiram trocar a CLT pelo CNPJ. Somente em 2023, quase 4 milhões de brasileiros decidiram tomar essa decisão. Dados do indicador de nascimento de empresas da Serasa Experian indicaram que em 2023 foram criados 3,9 milhões de novos empreendimentos no Brasil. Desses, cerca de 620 mil apenas no Nordeste. A variação anual indicou que o maior crescimento foi no Maranhão e a maior queda na Bahia. Na hora de formalizar um negócio, em 2023, a categoria de microempreendedores individuais foi a principal escolha dos empreendedores, seguido por sociedades limitadas. De acordo com a gerente do SEBRAE Regional de Picos, Ana Meire, a liderança da categoria MEI é reflexo de um conjunto de benefícios trazidos pelo CNPJ para o cidadão. Diariamente tem a gente de empresa. E o que é isso? É as pessoas buscando formalizar suas atividades. Porque tem seus benefícios, tem suas garantias e é uma empresa, uma modalidade de pessoa jurídica mais barata que possa existir. Uma empresa MEI, quando você é comércio e serviço, você paga aproximadamente 75 mil e alguma coisa. Quando você é só comércio, você ainda paga menos, um pouco. Quando há serviço também. O que eu quero dizer é que o máximo não chega a R$ 76,00. No Brasil, o fechamento anual do indicador de novos empreendimentos registrou um crescimento de 1% em relação a 2022. Serviços de alimentação foi o segmento responsável pela maior abertura no ano, correspondendo a 6,8%. Já na visão macro dos setores, foi a categoria serviços que liderou a criação de empresas em 2023, correspondendo a 20,8%, seguido por comércio, indústria e demais. No ranking, também é notado um grande aumento do empreendedorismo feminino. Logo, logo, a gente vai ter números, talvez, superior, bem breve. Mas é por conta dessa ascensão e essa capacidade que a mulher tem de se doar mais, de conseguir fazer vários trabalhos simultaneamente. Você trabalha durante o dia na atividade muito bem, desenvolve muito bem a atividade, trabalha a noite em outra. Se dedica do mesmo jeito, se desenvolve e entrega muito bem. Seguindo os passos de um case de sucesso, algumas dicas são importantes na hora de empreender. É desafiador? É. Eu não vou dizer que não é, que é fácil. Não é fácil, mas é muito gratificante a gente empreender, a gente contribuir na vida de outras pessoas, não só das mulheres, mas do mundo em geral. É, você ajudar ali com o produto, com a oportunidade de emprego, seja com uma palavra, né, porque na empresa, por exemplo, que eu empreendo, a nossa missão é essa. É ajudar outras mulheres, é se unir, é pegar na mão uma da outra e dizer, vem, o que é que você está precisando, o que é que está faltando. É isso, é a gente empoderar, encorajar outras pessoas. Empoderar e encorajar outras pessoas. Que fala bonita, fala de sororidade. A gente já até exibiu uma reportagem com esse tema. A gente fica feliz com a prosperidade dos empreendedores e parabéns ao Danilo Eliezer por essa excelente reportagem.